E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Wilde, eu sou Roseane e está começando mais um vídeo no nosso canal. Como vocês viram aí, já tomamos o nosso cafezinho e no vídeo de hoje aqui a gente vai dar um banho no Thor, lavar a casinha dele, né? Eu vou mostrando para vocês e também, está vendo a janela aqui? Eu vou pôr uma gradezinha porque o sem vergonha ali está pulando. Aí eu vou ver se a tela dá para pôr em todas as janelas, né? Mas eu vou mostrando aí para vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa o like e ativa o sininho de notificações, beleza? Gente, ó, vou lavar a casinha do Thor, vou começar lavando a casinha dele, ó, está vendo como é que está? Poeira pura, gente. Isso porque fica ali, ó, aqui embaixo, ó, tem cobertura aqui e tudo mais, poeira mesmo. Gente, ó, já lavei o corredor, está vendo? Já lavei aqui, onde fica a casinha dele, as coisinhas. Aí eu lavei aqui também, ó, no canto da máquina. Olha aqui, você acredita que eu estou lavando o cobertor do Thor? Estou lavando porque fica aqui na casinha, né, gente? Fica mais macio. Olha ele aqui, ó. E hoje ele vai tomar banho. Misericórdia, senhor. Está querendo bater rua, gente. Ó, aí eu vou lavar a casinha dele. Essa casinha desmonta também, ó. Sério? Eu não sabia. Sério? Aí eu vou lavar, gente. Está bem sujinho, ó. Aí ali, a água que eu vou dar banho nele. E é isso, gente. Mostrando um pouquinho para vocês. Aí, gente, ó. Vou desmontar aqui para poder lavar. Cara, eu nem sabia que isso aí desmontava. Por que será, né? Porque quem lava sou eu. Vou lavar com detergente. Primeiro eu vou lavar essa aqui. Lavar o telhado. Na verdade, ele poderia ter deixado aqui em cima mesmo, né? Estava mais no alto, né? Ó. Ali é a janela do nosso quarto. Ali. Aí ele fica deitado ou ali ou ali onde ele está, ó. Aí nessa janela aqui eu vou pôr grade, ó. Uma telinha, na verdade, né? Que ele está pulando, ó. Ó, gente. Ó as unhas dele, ó. Aí, se eu pôr essa grade e der certo, aí eu vou pintar aqui de novo. Já falei com o dono da casa, ele tem um restinho de tinta lá. Vou passar aqui de novo para ficar bonitinho. Tirar esses riscos. Olha, todas as janelas. E é ruim, né, gente? Porque às vezes a gente quer sair e deixar a casa aberta, arejada, e o cachorro pula. É demais. E o cachorro pula. Ó, limpinha. E é isso, gente. Agora eu vou... dar banho nele, tá? Já está tudo prontinho. Aí o forro dele está lavando. E ele está lá no canto, ó. Já sabe que vai tomar banho. 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 Vamos? Ele está pensando que vai sair. Vai sair, seu pedidinho. Você vai tomar banho. Você vai. Gente, todos os cachorros que a gente pega não gostam de tomar banho. Não sei por quê. E o cachorro de vocês aí, gosta de tomar banho ou não? Pessoal, já coloquei o shampoozinho aqui no forro. Porque ele é peludo, ó. Se for jogar inteiro nele, vai gastar bastante. E aqui, gente, ó. Pinho. Isso mesmo, Pinho. Se a gente ficar só bem surdo com o produto para matar carrapato, essas coisas, ó, você joga um pouquinho só na água. Porque daí ajuda. Isso é verdade, gente. Porque eu tenho cachorro faz tempo. Desde quando eu tinha outros cachorros que eu dava banho assim. Eu fico todo arrepiado, gente, quando... Ele não gosta de tomar banho. Ele chacoalha. Nenhum dos nossos cachorros gosta de tomar banho, né, filha? Sim. Eu vejo cachorro aí dos outros aí gosta de tomar banho, de brincar com água. Não, né? Mas tem tantos assim também, né? Ah, a gente teve uns três. Uns três cachorros, né? Uhum. Eu vejo aí os donos aí levam cachorro para o rio, eles pulam no rio, para a praia, eles entram no mar. Os nossos, esse daí eu acho que ia correr, né, Thor? Ele não gosta, não. E ele é peludinho ainda, peludou. Massaginha. Tá vendo aí, Thor? Com ela, gente, o Thor fica quietinho. Comigo ele não fica. Não fica porque... Porque... ele não é baba. Gente, o Thor tem a própria escova dele de pentear os pelões. Você acredita nisso? Só. A gente viu na... na casa de ração e a gente comprou para ele. Mostra aí, moço. Escovinha. E ele gosta, viu? Ele gosta, sem vergonha, ó. Dá até para fazer um penteado nele, né? Tanto pelo que ele tem. Ai, ai, esse menino aqui... Dá trabalho. Muito peludo, gente. Por isso que ele fica lá, deita no chão, perto do nosso quarto, né, moço? É. Porque ele é muito calorento. Aí ele só fica na casinha ali mesmo quando está frio ou chovendo. Você viu que essa coleira ele não... ele não mordeu, moço? É. Quando a gente pegou ele, gente... Ah, pegou na cabeça, tadinho. Quando a gente pegou ele, a gente comprou uma coleira e ele mordeu a coleira todinha. Você acredita? Aí eu comprei uma de... couro, mais grossa. Tem até uma bandana na coleira, olha. O Thor é roqueiro. Aí ele não mordeu, não. Essa coleira aí. Moço, segura aqui. Segura na correira. Graça. Ih, meu Deus do céu. Tá chacoalhando, gente. Peço um lambizame agora. Vem cá. E o porquinho? Tem que esfregar, porque você anda com esse focinho aqui no meio desses capinhos. Quando você foge, você acha que é bonito isso? Tá, Jô. Tá morrendo de frio, tadinho. Tá com fio, bebê? Ô, meu Deus do céu. Tá com fio. Agora nem passa. Tá com fio? Ó. Ó. Gigi, toma banho. Você tomou banho? Você tomou banho? O que você quer? Já sei o que você quer. Já sei. Quer ver o que você quer? Peraí. Gigi, você quer isso, né? Ó. Ó. Que vergonha. Ó isso, gente. Bagunceiro. Tá se coçando. Ele não gosta de jeito nenhum, gente. Ó. Acho que todo cachorro faz isso, né? Vou secar ele. Ai, Deus. Quietou. Quietou? Esse cachorro é demais. Vem. Bora. Bora pra onde, rapá? Vou comer esse assim, vergonha. Ó, acho que agora não vai comer, não. Porque tá se secando aí, se lambendo. Tem. Agora ele come. Deixa aí. Got in. Aí, tá? Dá peixe. Não? Aí, gente. Esse aqui é um rolo de tela. Ela é um plástico meio duro, né? Sei não, hein? É. Se bem que o Thor pode roer do jeito que ele é bagunceiro. Mas vamos ver, né? Às vezes a gente colocando a tela na grade ali, ele assusta e não pula mais. E também não sei se vai dar pra todas as janelas, né? É plástico. Talvez ele deixa, talvez não. Talvez ele deixa, talvez não. Então, aí a gente vai colocar aí. Vamos ver o que vai dar, hein? Quatro janelas? É. A nossa não fica muito aberta, né? A do quarto ali, né? Mas tem que pôr. Tem que pôr, sei. Mas vamos pôr essa principal aqui, né? Dois quartos. O principal é do quartinho ali da sua mãe, onde ela dorme. E ali, ó. Aquela que tá aberta ali. E a da cozinha. Depois as outras duas. Essa tá fechada e a nossa. Lá. Né? É, não importa. Olha o céu como ele tá lindo hoje. Limpinho. E aí, gente. Ó. Cortamos a tela aí, tá vendo? Pode ficar assim, né? Cortamos quadradinho. Aí a gente... Enrola lá e amarra. Cadê a... Pega a cinta plástica ali. Ai. Ali na máquina. Bom, aí já cortamos quadradinho, né? Ai, pegou no cabelo. Aí vamos amarrar com a... Cinta plástica aqui. Gente, já acabamos, né? Janelinhas aí todas teladas, né? Vamos esperar aí que funcione. Porque esse cachorrinho é atentadinho. Né? Todas as janelas. E ali também. Vocês viram aí o time-lapse, né? A gente não filmou tudo, senão ia ficar muito grande. Se vocês precisarem de alguém, eu vou precisar de contratar alguém. Estou aqui à disposição. Estamos aqui. Aqui, lavamos aqui, né? Demos banho no Thor. Casinha dele já secou. Mas a gente está esperando... O forro de cama dele secar, né? E é isso aí, gente. Ainda sobrou um... Aqui, olha os pedaços, né, amor? Ah, que sobrou, você já guardou, né? Sobrou um... Dá para pôr mais uma janela aí, gente. Né? Mas sobrou, a gente enrolou ali e guardou, né? Vamos arremendar. Aqui, olha os pedacinhos que a gente foi recortando. E... Isso aí. Deu certo, graças a Deus. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Nossa rotina da manhã aqui. Como vocês viram, né? Thorzinho está ali quietinho, cheirosinho. A janelinha está toda telada. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o like aí para ajudar nós, beleza? Se inscreve no canal se é a primeira vez que você está aqui. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, beleza? Tchau, tchau. Um forte abraço. Fica com Deus.